Hoje em os 10 mandamentos Moisés enviou emissários a Midian Em poucos dias saberão que Getro esteve em Moab e não mais regressou Seu casamento com Bethânia tem que ser realizado quanto antes Assim Moisés não virá para guerrear, e sim como convidado da noiva Mas Bethânia não poderá dizer a Moisés que a Dira e os filhos fugiram Claro, pra todos os efeitos foram mortos por ataque de inimigos do reino Ou providenciaram uma nova e definitiva música 8h30 da noite na TV Brasil 8h30 da noite na TV Brasil